Essa é pra dançar, hein? Vai! E se eu te entregar pessoalmente aí vai compensar Boca com boca não tem frete nem demora pra chegar Prometo que cê vai gostar Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim Cola de mim, cola de mim, a noite toda só em mim Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim Cola de mim, cola de mim, a noite toda, toda a noite só em mim Puxa, gaiteiro, vai! As vezes acho que Deus tava bem de boa Tava à toa quando decidiu criar você E caixou tanto no teu sorriso que Davi te fez A Mona Lisa só pra concorrer Se eu tô falando isso é porque eu quero compromisso Eu quero mais que uma noite de desejo Já tô até pensando aqui, amor, em te dar um presente Mas ainda não sei embrulhar um beijo E se eu te entregar pessoalmente aí vai compensar Boca com boca não tem frete nem demora pra chegar Prometo que cê vai gostar Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim Cola de mim, cola de mim, a noite toda só em mim Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim Cola de mim, cola de mim, a noite toda, toda a noite só em mim E me deu um negócio só de imaginar você fazendo assim Cola de mim Cola de mim, cola de mim, a noite toda, toda a noite só em mim Cola de mim, cola de mim, a noite toda, toda a noite só em mim